Música Uma construção de números gigantescos Considerado patrimônio histórico, o conjunto nacional tem meio século de existência e é motivo de orgulho para os paulistanos 45 mil pessoas passam por aqui todos os dias Corresponde a população de uma cidade inteira, como o Campos do Jordão, interior paulista É um lugar para fazer um pouco de tudo, trabalhar, passear, fazer compra São dois edifícios comerciais e um residencial, em uma área de 124 mil metros quadrados Inaugurado há mais de 50 anos e tombado pelo patrimônio histórico há 5 O conjunto nacional tem 400 empresas, 45 lojas, 47 apartamentos O orçamento de prefeitura, 27 milhões e 600 mil reais por ano À frente desta cidade, uma síndica reeleita desde a década de 80 As pessoas que tratam como prefeita, já foi batizada lá em 86, numa grande reportagem do jornal Como administrar esse conjunto? De forma sustentável Há quase 20 anos, o condomínio implantou um dos primeiros programas de coleta seletiva de São Paulo Os resíduos que são recolhidos, 17% vão para a reciclagem Lixo o suficiente para formar uma pirâmide que corresponde a 7 vezes a altura deste prédio 4 toneladas de plásticos, latas, papéis são descartadas a cada dia Parte do que é reciclado é vendida Vira renda para cobrir despesas do condomínio O restante é recuperado por artistas e fica exposto nas próprias galerias do conjunto nacional A gente transforma todos esses materiais que aparentemente são inseridos em arte, em decoração, em brindes, em presentes A iniciativa é uma das transformações que esta moradora das antigas acompanhou nas últimas décadas Gaúcha radicada em São Paulo Ela é de um tempo em que a sociedade não se preocupava tanto com o meio ambiente Mudança de comportamento que fez o famoso cartão postal baulistano se tornar moderno sem deixar de ser tradicional Duvido que em São Paulo tenha um cabelo igual a este Uma coisa tão interessante Se vê de tudo Se vê o pobre Se vê o remediado Se vê a criança Se vê o adolescente Se vê o gay Se vê tudo Por tudo Então é viver Aqui quem mora aqui Vive realmente Música